Então vamos lá E o que será que eu ganhei com isso Em troca desse amor você me deu ingratidão Nenhuma empatia, só desprezo Detalhes de uma tóxica e tosca relação Quem ama traz dentro do peito Um sorriso perfeito e o dom da gratidão Num peito mal agradecido Não faz nem sentido ter um coração Não quero que façam contigo O que fez comigo, mas sei que acontece O mundo não gira a capota E vai te dar de volta o que você merece O mundo não gira a capota e vai te dar de volta o que você merece Escuta meu bem Se tem a guarda-fonte pra matar a sede Dei casa com a varanda pra armar a rede Um trono de rainha no meu coração E o que será que eu ganhei com isso Em troca desse amor você me deu ingratidão Nenhuma empatia, só desprezo Detalhes de uma tóxica e tosca relação Quem ama traz dentro do peito Um sorriso perfeito e o dom da gratidão Num peito mal agradecido Não faz nem sentido ter um coração Não quero que façam contigo O que fez comigo, mas sei que acontece O mundo não gira a capota E vai te dar de volta o que você merece O mundo não gira a capota E vai te dar de volta o que você merece